Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Maria Eduarda, sou aluna do quinto ano C do professor André Luiz. Então, todos sabem que a Covid-19 está matando várias pessoas no mundo. Então devemos nos cuidar e ficar em casa, para que o vírus não se alastre lá fora. Então, eu vim ensinar alguns meios de prevenção contra a Covid-19 e também os sintomas mais comuns. Eu vim falar os sintomas mais comuns que as pessoas sentem quando estão com o coronavírus. O primeiro meio de prevenção é você ficar em casa. O outro meio de prevenção é, após você sair de casa, usar a máscara de proteção. Que agora virou um meio obrigatório para as pessoas, usar a máscara de proteção após sair de casa. E na maioria dos comércios, as pessoas estão, né, na maioria dos comércios está sendo obrigatório. As pessoas estão obrigando a usar máscara de proteção. Então, o próximo meio de prevenção contra a Covid-19 é de você não se aglomerar e não ficar em lugares fechados. E o próximo meio de prevenção é de você usar o cotovelo para tossir ou espirrar. E não leve as mãos ao rosto se elas estiverem sujas. E mesmo se elas estiverem limpas, é muito bom evitar não tocar. Então, agora eu vou informar para vocês os sintomas mais comuns que as pessoas costumam sentir quando estão com a Covid-19. Os sintomas são tosse seca, febre alta e dificuldade para respirar. Então, gente, esses foram os sintomas que, assim, as pessoas costumam sentir quando estão com a Covid-19. Então, gente, agora eu vou ensinar para vocês como lavar as mãos corretamente. Você pega o sabão e despeja sobre a mão. Mas antes, você vai molhar um pouco. Pronto. Agora, você vai passar sobre a palma da sua mão, entre os dedos. Você tem que ficar 20 segundos, 30 segundos, pelo menos, lavando suas mãos. No dedão. No pulso. E nas unhas, que contém muitas bactérias. Agora, nós vamos molhar as nossas mãos. E pronto. Terminamos. E desinfetamos as nossas mãos. Então, gente, espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e... Hashtag... Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.